Uma grande oportunidade para casais que estão em situação de união estável e que pretendem formalizar com o casamento civil estará disponível a partir de agora com a opção de se casarem a partir de uma cerimônia coletiva que acontecerá no mês de outubro, valendo para as cidades de Manhuaçu e também de Reduto. Dr. Reinaldo Laviola, professor de Direito da Família, ele que é colaborador do SEJUSC e organizador desta iniciativa para esta oportunidade de conversão da união estável para casamento comunitário. Sim, na verdade, Thomas, nós fizemos essa divisão de realizar 30 casamentos comunitários na cidade de Manhuaçu e 30 na cidade de Reduto, com a colaboração entre o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Manhuaçu, em conjunto com o Cartório de Registro Civil de Manhuaçu e o Cartório de Registro Civil de Reduto. Em Reduto, nós teremos ainda a participação da faculdade, da FADLeste e nós iremos realizar aqui na cidade de Manhuaçu em torno de 30 casamentos e em Reduto também outros 30 casamentos comunitários. E, na verdade, quando a gente fala casamento comunitário, nós queremos, na verdade, regularizar as pessoas que vivem em união estável. Então, as pessoas que vivem a margem de um ano juntos, mesmo tendo ou não filhos, elas deverão comparecer ao Fórum de Manhuaçu ou, no caso de Reduto, na FADLeste, para lá apresentarem as documentações necessárias e, posteriormente, nós iremos realizar um ato de audiência, somente para comprovar mesmo esse período de união e, posteriormente, nós iremos enviar para o Cartório para a confecção das certidões de casamento e, em outubro, nós iremos realizar essa cerimônia de entrega das certidões de casamentos, tanto aqui em Manhuaçu quanto em Reduto. É uma grande oportunidade para estes casais porque não envolve custos. Exatamente. O nosso interesse é um interesse social. Muita gente vê, por exemplo, o caso do Fórum, sempre pensa que num local de litígios, de grandes questões que envolvem, como júris e tudo mais, mas o Tribunal de Justiça também tem esse trabalho social, através do SEJUSC. Então, nós pretendemos ajudar essas famílias carentes a regularizar esse convívio que eles possuem e isso traz uma maior credibilidade, não só para questões que envolvem a formalização deste vínculo, porque eles passam a ter uma certidão de casamento. Música